Hoje eu acredito que a grande pergunta, a famosa pergunta do milhão que cerca o Atlético, e é uma pergunta que ela tem até um nível de periculosidade ali, porque você acreditar numa resposta de maneira cega, de maneira fiel, eu acho que você pode até menosprezar a equipe, mas é em relação ao teto, ao limite desse Atlético. Será que o Atlético de 2022, mesmo com uma temporada histórica, mesmo com uma campanha muito acima da média das campanhas que o clube costuma fazer na Libertadores, um bom campeonato brasileiro frequentando sempre as primeiras posições, até mesmo uma boa campanha na Copa do Brasil. Será que o Atlético chegou no seu limite? Será que o Atlético bateu esse teto? Eu acho que os resultados recentes provocam o torcedor a ter esse tipo de reflexão, porque parece que o Atlético não tem mais da onde tirar. Mesmo com a chegada do Fernandinho, mesmo com a chegada do Alex Santana, a gente vê um Atlético, de certa maneira, entregando menos. A oscilação não chegou de maneira branda. A galera que viaja muito de avião sabe como funciona em questão da turbulência. O Atlético passa por uma turbulência conturbada. Mas eu acho que essa turbulência conturbada tem tanto tempo, está durando tanto, não pelo momento do Atlético. Repito aqui, ainda considero o momento do Atlético um momento muito positivo. Mas eu acho que a gente precisa voltar no começo da temporada e apontar o dedo para essa diretoria. O Mário Celso Petralha é o maior dirigente vivo no futebol brasileiro? Sim. Alexandre Matos é gigante? Sim. Mas é uma diretoria que, em algum momento, teve dois headcoats, em outro momento não teve nenhum. Uma diretoria que, depois da Recopa, que estava nítido que o Valentim não ia conseguir tirar nada daquele time, insistiu no Valentim. Uma campanha abaixo da média no Campeonato Paranaense. Um início de Libertadores muito ruim. Um início de Campeonato Brasileiro muito ruim. Aí você teve uma pré-temporada basicamente jogada fora. Você teve vários momentos ali onde se esperava que o Carilli desse uma resposta e o Carilli, infelizmente, não deu essa resposta. Até acredito que foi uma aposta coerente para aquele momento, mas a resposta não veio. Então, assim, são vários fatores que a gente bota no papel e a gente entende que, em algum momento, o Atlético teria que pagar esse preço. E talvez, num agosto que se exige tanto, talvez num agosto tão complicado, talvez num agosto tão exigente, a gente começa a pagar esse preço. De uma maneira que o Atlético alcançou um nível tão bom que a gente nem sabia se esse preço ia ser cobrado. Mas ele está sendo. Hoje eu vejo um Atlético que não tem alternativas táticas. É um Atlético que chegou aqui em um modelo muito bem definido, com os titulares muito bem definidos, mas não tem alternativas táticas. Isso me preocupa muito por confronto contra o Palmeiras. A gente vê vários jogadores que foram recuperados ao longo da temporada, que deram respostas muito boas ao longo da temporada. se olhando e quase entendendo que eles precisam entregar mais, mas não conseguem. Se a gente pegar o saldo do Filipão na hora de recuperar os jogadores, eu acho que é um saldo muito positivo. Até pensando em titulares, vários e vários e vários e vários titulares cresceram muito de rendimento com o Filipão. Agora começa a acontecer uma queda. Ah, e é porque o Filipão perdeu o grupo? É porque isso? É porque aquilo? Não, velho. É porque a oscilação chega. Você precisa ter sua temporada muito bem sustentada para que seu avião, quando a turbulência chega, não treme tanto. Só que o Atlético tem alguns pontos de sustentação muito bons, principalmente voltado à montagem do elenco, que é um elenco bem acima da média, mas também tem pontos que esses pilares não foram bem definidos. E agora não tem como voltar atrás. Não tem como o Atlético fazer uma pré-temporada, não tem como o Atlético aproveitar o começo do ano, não tem. Passou. Mas o que é que tem para fazer? Aprender para a próxima temporada. Não insistir nos mesmos erros. Não fazer com que o Atlético, ele perca momentos importantes. Com que o Atlético tenha que, por exemplo, usar titulares no Campeonato Paranaense. que o Atlético tenha que focar no começo de recuperação no Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro turno, porque as primeiras rodadas foram péssimas. Mas voltando a falar da equipe de 2022, eu acho, assim, a minha opinião, óbvio que existe uma demanda de um Atlético mais ofensivo, óbvio que existe a demanda de um Atlético mais dominante, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho expectativa de vencer o Atlético nessa temporada. Por uma série de fatores. E não é só, ah, o Filipão é retranqueiro, e sei lá quem é bom, e sei lá quem é ruim. É muito além disso. Para você desenvolver um time que tenha mais complexidade ofensiva, e o Filipão já bateu nessa tecla, para que você desenvolver um time que tenha uma relação melhor com a bola, para você desenvolver um time que tenha mais capacidade de dominar jogos, ou você precisa ter um elenco muito acima da média, tecnicamente, o que eu não acho que o Atlético tem, acho que tem um elenco muito bom, mas não a esse ponto, ou você precisa ter tempo a acreditar no processo e ver esse processo amadurecer aos poucos. O Atlético, ele tem pressa, o Atlético, ele não tem tempo, e o Atlético não tem um time acima da média. Então, é tentar sofisticar, tentar melhorar, tentar qualificar um modelo de jogo que fez o Atlético chegar até aqui. E sem extremos, sem ser um time extremamente ofensivo, e sem ser um time extremamente defensivo, que eu acho que o Atlético, ele não foi como se fala. Eu acho que tem um exagero muito grande em relação a isso. Mas, por exemplo, hoje a gente tem o privilégio de ter a nossa zaga titular. E é algo que a gente tem que se apegar. É algo que a gente tem que se apegar. Em poucos momentos, até pela lesão do Thiago Heleno, na temporada, a gente teve o prazer de ter Pedro Henrique e Thiago Heleno. Então, assim, falando em teto defensivo, eu acho que a gente pode entregar mais com esses jogadores na defesa. Acho que a gente vive o melhor momento dos nossos laterais juntos. A gente sempre teve um Abner acima de um Kelvin. Em alguns momentos que o Kelvin se sobressaía, o Abner poderia estar um pouco abaixo. Então, você acabava tendo lados desequilibrados. Hoje, defensivamente, você tem esses jogadores mais próximos um do outro. O Kelvin subiu, o Abner é de um nível muito bom. Então, você tem um lateral de ultrapassagem, você tem um lateral de construção, você tem laterais para ajudar essa saída de bola do Atlético mais apoiada, que sempre foi mais apoiada. Você tem um Bento se consolidando, ou, quem sabe, até mesmo consolidado. A temporada do Bento é tão boa que eu não acho um absurdo falar que está consolidado. Sabe? Um Bento que já teve pior em outros momentos. Ah, Thiago, é um Bento que ainda pode crescer. E acho que sim. Acho que sim. Inclusive, nesta temporada. Por exemplo, a gente tem uma semifinal de Libertadores aí, que eu estou ansiosíssimo. Cara, acho que a gente pode ir para uma disputa de pênaltis. Acho que o Bento pode crescer. O Bento, talvez o melhor jogo dele na temporada foi contra o Palmeiras na Lins Park. O Bento mostra um amadurecimento em vários quesitos, que em alguns momentos já foram um problema. O Bento sai melhor do gol, o Bento tem uma reposição melhor. Então, se você falar ah, o Bento chegou ao seu teto, cara, eu fico até feliz. Porque foi um Bento que evoluiu. Assim como um Kelvin que evoluiu. Assim como um Abner que em algum momento entregou menos do que vem entregando. Então, assim, falar que a gente chegou ao teto pode parecer frustrante, mas também valida um processo. Também valida um processo. Acho que o nosso sistema defensivo, principalmente com essa zaga, é um sistema defensivo que ainda pode alcançar mais nessa temporada. E você não precisa olhar para nenhum processo muito complexo. Mas você já pode olhar de maneira gratificante por tudo que foi feito até aqui. Aí você vai para o meio campo. O meio campo do Atlético teve seus melhores momentos com o meio campo de Hugo Moura, Christian e Terence. Pelo menos para mim, esse foi o melhor Atlético da temporada naquela arrancada de 14, 15 jogos. Você tem a chegada do Fernandinho. O Fernandinho é um jogador de outra dinâmica. Mas o Fernandinho é um cara extremamente qualificado que pode, por exemplo, fazer a gente evitar dar tantos chutões. Evitar ter um número superior a 50 de bolas longas por jogo. Que já é algo muito, 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 muito alto. Muito alto. Então, assim, ter a presença do Fernandinho como esse camisa 5, eu acho que pode potencializar o Atlético como um todo nessa transição, nessa qualidade. E pode potencializar quem joga do lado dele, por exemplo, o Hugo Moura. Que eu acredito que tenha que hoje ser essa dupla do Fernandinho. Só que o Hugo Moura como um 8, o Fernandinho como um 5. Ou quem sabe o Eric. O Eric é um cara que vem desempenhando uma temporada muito legal, principalmente nessa segunda metade. Um cara que tem mais infiltração, um cara que tem mais fôlego. Então, acho que a gente pode buscar alcançar um nível que a gente já teve nessa dupla de volantes. Porque era um Christian muito dinâmico, um Christian de infiltração, um Christian de transição rápida, um Christian que sabia tirar o jogo da pressão. Tecnicamente, não tem como comparar o Fernandinho. Mas dentro de um modelo de jogo, talvez o Fernandinho precise se adaptar mais para entregar tudo que o Christian vinha entregando. O Terence continuar flutuando, continuar com liberdade, continuar sendo o cara protegido ali. acho que o Terence também já teve um momento melhor e eu acho que o momento melhor do Terence foi jogando ao lado do Pablo. Isso é até curioso. Porque o Pablo sempre fazia o pivô, sempre partia para o diálogo. Acho que o Vitor Roque precisa ser titular, mas acho que o Vitor Roque não tem que olhar só para frente. Se o Vitor Roque começou a olhar para trás e entender que uma boa relação com o Terence pode potencializar os dois, eu acho que o Atlético ainda tem potencial de crescimento. Acho que o Atlético tem potencial de crescimento pelos lados. Principalmente se entender que está na hora de tirar o Canóbio da cena. O Canóbio já começa a ser criticado e a torcida do Atlético não critica de maneira branda, ela critica de maneira dura, ela critica de maneira efusiva, ela critica de maneira contundente. Então, acho que Vitinho e Coelho são os jogadores do momento, entender melhor o Romo. mas se você tiver Vitinho e Coelho bem, conseguir associar o poder de finalização dos dois, que ainda não ficou muito claro essa temporada, com o poder de drible, o poder de conseguir espaço, acho que o Atlético pode ter dois jogadores que produzam mais perigo do que os pontos eles produziram até agora. O próprio Vitor Roque com mais sequência, acho que pode entregar mais, acho que pode ser mais participativo no jogo, pode ser mais influente. Não precisa ser só o cara do domínio e finalização, domínio e finalização. Além do banco de reservas, com vários jogadores de qualidade, Alex Santana, Vitor Bueno, Eric, Romulo, o Canob, caso for para o banco, mas se não Vitinho, o Atlético tem elenco, tem time para jogar mais e repito, tem time para jogar muito mais, mas eu acho que isso aí você vai precisar de tempo. Eu estou falando que tem time para jogar mais a curto prazo. Então, é se recuperar o mais breve possível mentalmente, reconhecer tudo que foi feito até aqui, que é importante e a partir daí, olhar, entender o que não está sendo feito bom e tentar desenvolver. É pelo menos essa minha visão sobre o Atlético. Ainda dá para crescer na temporada. agora.